No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de abóbora bem fofinho e vou ensinar também uma cobertura de coco que super combina esse bolo de abóbora com coco é bom demais e é bem fácil de fazer e para você que é novo aqui no canal seja muito bem-vindo se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita eu vou começar colocando aqui 3 ovos uma xícara e meia de açúcar e vou colocar aqui, em peso eu tenho 280 gramas de abóbora que eu piquei tudo em pedacinho pequeno para poupar o liquidificador se forem xícaras, são duas xícaras de abóbora picadinha aí eu vou usar meia xícara de óleo vou colocar também meia xícara de água se você não quiser usar a água pode substituir por leite ou leite de coco também aí eu vou tampar e vou bater bem batido para triturar bem aqui a nossa abóbora bati até triturar a abóbora agora aqui nessa vasilha eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo uma colher de amido de milho e uma colher de sopa, né, de fermento em pó para bolo aí eu vou peneirar e agora eu venho e despejo o batido do liquidificador e misturo bem aqui esses ingredientes misturei aqui toda a massa e agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado misturo novamente bolo pronto, agora vamos colocar na forma minha massa já está pronta e eu vou colocar nessa forma essa forma ela tem 18 por 28 e eu untei com o desmoldante caseiro eu untei só no fundo porque eu não vou desenformar esse bolo então aí eu transfiro a minha massa para cá e agora eu vou levar para assar meu forno já está pré-aquecido vou assar a 180 graus por aproximadamente de 35 a 40 minutos ou até ficar douradinho por cima a gente faz o teste do palito saindo sequinho é porque está pronto e não abrir o forno antes de 30 minutos porque seu bolo pode murchar meu bolo já está assadinho demorou 35 minutos no forno e agora eu vou fazer uma coberturinha para a gente colocar então vou colocar meia xícara de água 50 gramas de coco ralado e um quarto de xícara de açúcar vou mexer e vou levar para o fogo e eu vou só esperar levantar a fervura levantou a fervura eu já desligo vou deixar um segundinho mesmo no fogo porque eu quero só aquecer essa coberturinha só para derreter mesmo o açúcar e pegar bem o gostinho do coco para a gente colocar lá levantou a fervura eu já desliguei fica bem líquida é uma caldinha que eu vou colocar aqui por cima do bolo aí eu venho e vou espalhando essa caldinha aqui vou espalhar em todo o bolo aí eu mostro para vocês como ficou já espalhei toda a cobertura por cima é uma cocadinha bem molinha e olha que delícia agora é só cortar e se deliciar olha que fofinho gente dá para perceber bem fofinho bem cheiroso vou cortar ele aqui todo eu vim mostrar bem de pertinho para vocês ele é bem cheiroso e olha que fofinho gente muito gostoso mesmo pode fazer que vocês vão se apaixonar por esse bolo olha a fofura olha os pedacinhos de coco ele é muito gostoso muito mesmo tem sabor de quero mais e essa foi a receitinha de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado eu fiz com muito carinho eu vou ficando por aqui beijos no coração e até a próxima receitinha fui com muito carinho e aí e aí e aí e aí e aí